Bom dia, são 8 da manhã, tá super frio, aqui tá 4 graus agora, tô usando meu casaco novo, eu já tô muito feliz com ele, todo arrependimento que eu tinha ontem de ter comprado passou agora, porque ele é tão mais quentinho e confortável do que os que eu trouxe, e a gente vai fazer um tour hoje para duas cidades que são um pouquinho longe daqui do Chile, acho que é uma hora de ônibus, que é Valparaíso e Vina del Mar, meu pai recomendou muito esse passeio e o Viagem na Viagem também, e vinha de graça com o pacote que a gente comprou na Decolar, a gente comprou o hotel e avião e ganhou esse passeio, então a gente vai fazer hoje um passeio de um dia inteiro, e lá é mais frio do que aqui no Chile, então por isso que eu fiz esse casaco. O cara ia passar para pegar a gente às 8, mas eles saíram tipo em torno das 8, como ele ainda não chegou, a gente está aproveitando para tomar o café da manhã do hotel, só começa agora às 8 mesmo. São 10h30, a gente fez uma parada aqui, demorou um pouco porque a gente ficou quase 1h10 passando no Santiago, começando para pegar pessoas em outros hotéis, mas a gente foi continuando, e aqui é uma parada tipo, depois de uma hora de estrada para fazer o chi e comprar umas coisinhas se a gente quiser, e ali na frente tem aquela degustação de vinho, inclusa, que a gente fez. Ah, dá para ver lá embaixo. Dá para ver lá embaixo o mar? Aqui tem o farol. A gente está vindo para esse passeio numa segunda, e segunda-feira os museus lá ficam fechados, tem o museu do Pablo Neruda lá e tal. A gente não sabia, mas de qualquer jeito eu nunca li nada no Neruda, então acho que não ia fazer muito sentido para mim ver esse museu. Então acho que fica até melhor, só que como não tem esse museu, eles fizeram esse outro passeio, que era para entrar na cidade por esse outro caminho, que tem esse mirante bonito aqui para o Oceano Pacífico. Só que como está com muita névoa, não dá para ver quase nada. Está dispersando já, ó. Aqui até dá para ver, está um cheiro gostosinho de mar. Essa cidade é de Vaparizão, Porto. É considerado um patrimônio culonesco. fogo, beijicô. Vamos escolher aqui com ele nessa praça. E aí lá atrás é o porto, parece que tem que ir em artesanato, coisas assim. Todo mundo tirando foto. Márias casinhas coloridas. E em volta tem tipo muitos morros. O Guia falou que tem tipo 40 morros em volta. Em vários deles tem elevadores para levar a mercadoria e as pessoas de baixo para cima aqui no porto. Parece ser bem bonito mesmo. Pena que está nublado, mas mesmo nublado está muito charmoso. Oi? As alturas valem 500, e as alturas valem 300 por 500. Quer cocheiro? Não faz. Doce, doce. Está comprando churros em uma barriguinha da rua. Espero que dê tudo certo. Os churros de Chaves. Ah, são bonitinhos os churros de Chaves, vai. Agora que a gente não passe mal. Cara, o churros estava muito gostoso. Estou muito satisfeita com essa compra. Melhor compra da viagem. Lá atrás, onde a gente estava. E no meio do caminho tem uma feirinha de artesanato. Você viu? Ah, eu achei que era aquele prédio ali dentro. Aquilo dentro tinha um prédio escrito de artesanato também. É uma coisa. Legal, feirinha de artesanato. Você viu que é legal? Um barco de polícia. Ele fez até... Duas vezes que eu já peguei esse da fintinha azul aqui, ó. E na hora que ele levantou, ele soltou. Tipo, ele levantou pegando, quando chegou em cima ele soltou. Eu vou tentar hoje fazer isso. Olha que filho da puta essa máquina. Que filho da puta. Vamos arriscar a segunda comida de rua do dia, já que o churros estava tão bom. Então empanada. Queijo com frango. Dá a primeira mordida aí. Olha o que estou. Muito friado. Ah, pois é. Bom? Bebamos. Chegamos em Vinian del Mar, uma cidade bem do lado do Valparaíso. Valparaíso é o porto, um dos portos principais aqui do Chile. Ele falou que não é o maior, mas é o principal. E é uma cidade mais histórica, tradicional, mais antiga. E Vinian del Mar, que é bem do lado. É uma cidade mais nova, tem só 50 anos. Ele falou que tem o maior IDH do Chile. Principalmente cidade turística por causa da praia aqui, que agora não dá pra ver nada. Mas que pra quem mora nessa região sem praias, é que é um lugar perto com praia boa. Brasileiro que ainda acaba não vindo muito turistar aqui, porque a gente já tem praias, né? E aqui é tipo o ponto mais tradicional. Esse relógio de flores aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O nosso guia levou num restaurante que parecia ser muito furado, então a gente saiu andando sozinho, já que tem duas horas de almoço, e a gente acha outro lugar pra comer. Parece que segunda-feira essa cidade fica meio morta, a gente não sabia, porque tem outros restaurantes nessa rua, mas tá tudo fechado. A gente só achou um restaurante de sushi, que tem até um arroz com salmão, com ovo, umas coisas assim, mas que... não sei. Não deu muita confiança, a gente tá escolhendo ainda se a gente vai nesse ou no outro. A gente andou pra um dos lados do restaurante que a gente tava, a gente vai dar uma voltinha pro outro lado ainda, pra ver, e dependendo a gente volta e come no sushi, quando a gente foi no começo. Mas fica essa dica, não venha pra volta para isso e vire na delimara segunda-feira, porque fecha tudo. a gente tá voltando pro restaurante inicial, porque realmente tá tudo fechado e é isso aí. Não era que seja gostoso. Foi o que saiu assim, porque parecia caro e parecia um clickbait, sabe? Tipo, o nosso guia atrás aqui e tal, não dá outra opção da gente comer em lugar nenhum. Só o que tem aberto é esse que a gente vai. E aí pelo menos a gente andou antes, porque a gente acabou de comer empanado também. Deu uma horinha de caminhada pela orla, aí agora a gente come e vai meio que no contra-fluxo do resto do povo que foi comer primeiro e depois, deve sair pra andar daqui a pouco. Vamos ver o lado bom das coisas, estamos de férias, temos que ver o lado bom de todas as coisas. mais? 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 Acorda comigo? Não. Por que? O que você falou? Faça o seu review desse restaurante. Rui. Ok. A vista é boa, só que a gente não pode sentar nas cadeiras com vista porque estavam reservados pra outro grupo. E eu ia falar que a melhor parte é o Wi-Fi, mas ele caiu. Tô te filmando de camiseta nesse frio desgraçado. Só pra pôr a blusa. É sério, esse restaurante é muito ruim, gente. Tipo, a gente já tava determinado a não ir no restaurante que o Guia levasse. Só que o filho da puta trouxe a gente num restaurante que não tem nenhum restaurante num raio de muito, muito escasso. A gente pediu um prato pra um e um vinho, deu R$210. R$210? Reais? Reais? Que graça. É um vinho bom, mas ele é vagabundo de mercado porque não é rolha. Enfim, tipo, todo mundo, todo lugar que a gente viu, todo mundo que a gente conversou, eu recomendava que a gente, quando fizesse esse passeio, almoçasse em Valparaíso, na Invinia del Mar. Mas ele trouxe a gente pra almoçar aqui. E não teve nenhuma parada com o tempo suficiente pra gente almoçar lá. Tipo... Foi muito cilada. Foi tipo, passeio grátis que saiu caro. Sabe? E a gente pediu um prato pra dividir e o garçom ainda falou assim, não, aqui é um restaurante gourmet. O prato não dá pra dividir. Os pratos são pra onde? Não. A gente vai dividir e depois a gente vai de outra coisa. A gente resolveu nem pedir nada. Nem pedir... É... Fazer assim pra aparecer o mar pra vocês. Que eu tô falando pra vocês. Nem sobremesa. Aí a gente trouxe o que sobrou do nosso vinho. E a gente vai pegar o chocolate que a gente comprou na rua. E a nossa sobremesa vai ser vinho com chocolate de rua. A borda do Pacífico. Que vai ser muito mais agradável e barato do que o Bucú Ponte da Sona, aquele restaurante maldito. Mas como já dizia o Jovem Nerd, né? Viajar é se fuder. Então... Vamos naquela pedra ali, que o Rodrigo se esmou que quer andar na pedra. Porque tá todo mundo andando na pedra. Vamos andar na pedra. E eu vou ficar com o meu tênis cheio de areia. E provavelmente vou escorregar e cair no Pacífico e morrer. O Rodrigo me convenceu a vir andar na pedra. Porque a gente tá andando na pedra. Parece extremamente perigoso. Qual é a pedra? Você vai esconder essa câmera? Você tem certeza? Não. Não sei, Jovem. Não é ideia, Jovem. Suas ideias, Jovem. Suas ideias, Jovem. Por que é que parece o lado mais fácil? Tá difícil. Amor, me ajuda. Eu tô presa. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Dá um pulo. É só pulos. Dois peças. Vai. Ih! Agora que a gente voltou da pedra, a gente vai comer nossos chocolate de rua. aqui. Tá bom? Melhor do que o almoço. Gostoso. A moral da história desse passeio é que não aceitem. Não aceitem, Jovem. Passeios de graça. Mesmo que seja da decolar. Não aceitem. Porque vai ser um tour de graça pra um restaurante. E tá todo mundo reclamando que a gente... Atulou. Atulou agora. E tá todo mundo reclamando que a gente tinha que ter visto casinhas coloridas em algum lugar em Valparaíso e elevadores. E a gente não viu casinhas coloridas nem elevadoras. Além de trazer a gente pra um tour segunda-feira, no dia que tá tudo fechado, as tais das casinhas coloridas só pode subir de van. E a gente tá de ônibus. Que eles fazem o tour de ônibus pra um lugar onde o principal ponto surístico só é acessível de van. Muito curioso, porque tem um casal de Uruguaios no nosso ambiente. E o Guia tava perguntando agora pra ele como foi o ônibus. Eles estavam falando, ah, vocês estavam espetacular. Será que a gente que tem um padrão muito grande, o que é? A gente tava parado, tirando foto na frente do negócio. Tinha alguém tirando foto das pessoas pra vender. É o maior esquemão da face do tênis. É um grande esquemão. Não maior do que esse restaurante que a gente parou. Até porque agora a gente tá num centro que tem tipo um milhão de restaurantes. O restaurante faz parte. Mas enfim. Ah, isso daqui é uma peça original da Ilha de Páscoa. É a menorzinha delas. Tem de 3 metros, de acordo com isso. Tem alguns que tem até 20. Mas é uma original. É a última parada. Tem casinhas coloridas sem elevadores. Tem chocolate. Tem um bom chocolate chileno. Chocolate artesanal. Olha aquele esquema do taxista do aeroporto que a gente não caiu. A gente caiu nele agora. Agora esse passeio virou... Ah, aqui é um shopping. A gente não vai parar. Aqui é um cassino. A gente não vai parar. Essa é uma zona com vários restaurantes vagalados. Esse gente já foi num restaurante merda. Aqui a gente não vai parar. Música São 6 da tarde. Chegamos de volta aqui em Santiago. Uma pracinha aqui. Uma pracinha perto do nosso hotel. E eu preciso pensar nas coisas boas de hoje pra não ficar chateada. Então me ajuda. O banco era reclinável. Deu pra dormir muito bem. Eu deixei de me arrepender de ter comprado esse casaco. Porque enfim, ele é um ótimo casaco. A gente comeu uma ótima empanada na rua. E um ótimo churros na rua também. Tinha wi-fi no restaurante por um longo tempo. Foi um bom vinho. Apesar da gente ter pago caro. Num vinho que claramente era barato. Ele é gostoso e sobrou. E tá na minha mala. A gente comprou dois vinhos bem baratos. Na parada lá do Xixi. Na ida. A gente aprendeu que é mais barato comprar vinho no mercado. Do que na vinícola. Apesar de que eles falam que na vinícola tem um gosto especial. Por ser direto na vinícola. Vimos o oceano pacífico. Ah, o que mais amor? Mais alguma coisa? E você? E você e você que eu passeio lá na praia? As pedras. Subimos as pedras. Mas também de andar pra lá pra cá. É, andar também é bom. Então é isso aí. A gente resolveu que a gente vai comer num lugar bom hoje a noite pra compensar. Essa lástima que foi o nosso almoço. Rodrigo, eu pensei em outra coisa boa. Que tava bem mais frio do que aqui em Santiago. Então a gente realmente passou frio hoje. E ele ficou feliz com isso. Eu também fiquei. Fiquei divertido passar mais frio. Não tá tão frio aqui em Santiago ainda. Depois de esparecer um pouco aqui no quarto. Estou mais calma. Podia ter sido um passeio muito melhor. Não recomendo essa empresa com a qual a gente fez. Se chamava Seasons. Ou Macarena aqui. Não compra. Agora parece que todos os pacotes que são comprados via Decolar são por essa empresa. Então não comprem pelo Decolar. Deixem pra comprar aqui. A gente tá comprando alguns passeios com uma outra empresa chamada Turistic. Que parece ser bem melhor. Amanhã... A gente acabou de reservar rapidinho por WhatsApp. Amanhã à tarde a gente vai fazer o passeio na vinícola com Titoro. A gente vai fazer o passeio mais completo. Que é um pouco mais caro. Mas ao invés de provar dois vinhos a gente prova sete. E tem queijos também. Tem uma hora a mais provando vinho. Com sommelier e tal. O passeio mais básico prova só dois vinhos. É mais focado em ver a vinícola. Não tanto em provar os vinhos. A gente queria fazer as duas coisas. E quarta a gente vai pra Falejones. Que é o... Falejones? Falejones. Falejones. Valtar Iso e Vigna del Mar. Talvez fazer com essa empresa seja melhor. Mas assim. Deu pra dar uma acalmada. Foi legal. Realmente. Foi legal ver o mar. Conhecer essas cidades. Fazer uma caminhada lá e tal. Mas... Algumas coisas foram bem revoltantes. Não faria de novo com essa empresa. Mas vale a pena conhecer essas cidades também. Uma parte a gente deu azar também. Porque tava tudo cheio de névoa. E já não é culpa da empresa. Mas enfim. No fim deu tudo certo. E é isso. Troquei. Passei um delineadorzinho só. E pus um batom vermelho. E a gente foi dar uma olhada aqui. No Viagem na Viagem. Que lugar aqui perto tem. Pra comer assim. Que é legal. E ele recomendou. A gente tá no bairro Providência. E aqui do... Mas bem perto do bairro Bela Vista. E ele recomendou duas ruas lá. Que são paralelas. Que tem bastante restaurante. A gente vai andar lá. E escolher algum lugar pra comer. Como chamam as ruas mesmo? Constituição e Pionona. Constituição e Pionona. Então hoje vai ser o look do dia mais sério. Aí vem de ontem aqui. Porque todas as coisas que estavam em bolsa. Eu tô com vergonha de mim na rua. Apesar que ele tá com vergonha de mim agora. Eu também tô com um pouco de vergonha nesse domingo. Casaquinho é da Zara. Que eu já comprei. Já mostrei pra vocês. Acho que no vídeo de comprinhas. A blusa é da Aeropostale. Eu tô com uma regata por baixo. Porque é muito frio aqui. O jeans é da American Outfitters. Não lembro de onde é o tênis. Realmente é presente dessa vez. Eu ganhei do meu irmão. A toquinha foi a mãe da Tati que fez pra mim. A minha toquinha favorita. E o lenço eu comprei numa loja de rua assim. Desses caras que vêm no chão na rua sabe. E a bolsinha é da Kate Spade. Descansa em paz. Comprei tipo muito, muito, muito barato. Num Outlet de Nova York. Eu acho que é tipo 10 dólares. Só que vocês viram aquela cometa suicídio? Eu fiquei tão chateada. Não queria terminar assim o look do dia. Era pra terminar um negócio feliz. Aqui é o parque do Baquedano, né? Bustamante. Bustamante. Parque Bustamante. Olha lá, Tati. Esse é o parque. E fica em frente ao nosso hotel. Aqui é a torre de celular. Nossa, minha lente tá muito suja. Dá pra ver agora. E a gente ainda mandou por aqui, mas... A gente vai andar em breve. Porque a gente ainda tem quinta-feira o dia inteiro livre aqui no Chile. Hoje é segunda. A gente tem quinto dia inteiro livre. Sexta de manhã, que o nosso voo sai só à tarde. E... Terça de manhã. Quase caí. Porque a gente vai na vinícola só à tarde. E a gente só tem, mas assim, na nossa lista o Cerro San Cristóvão, por aí. E andar nesse parque. E o resto vai ser tipo, coisas aleatórias que vamos decidindo no caminho. Esse rio cruzando a cidade aqui. Me lembra a Irlanda. Que saudade da cidade. Essa rua que a gente tá andando agora é a Pio Nono. É super movimentada. Tem ali atrás a Universidade do Chile. E aqui tem outra universidade grande. Parece que várias universidades ficam aqui em volta. Mas dizem que aqui é onde tem os restaurantinhos e botecos e tal. Onde os alunos gostam de sair das aulas e virem beber e comer e conversar. Essas happy hours. Que legal! Estão ligando a Rua Pio Nono. Que é onde a gente tava. E a Rua Constituição que a gente tá indo. Tem esse shoppingzinho. Esse pátio. Eu chamo a Pátio Bela Vista. Que a gente tem vários restaurantes que foram recomendados também. Mas a gente vai dar uma andada nessa outra rua. Que parece que tem restaurantes mais bistrôs, mexiquetosos e tal. E ver onde que a gente quer comer mesmo. Música A gente voltou pra rua Pio Nono. E tem tipo um monte de baladinha. Bar. Assim. Meio balada. A gente vai voltar naquele pátio Bela Vista e comer algum restaurante lá. Quem for ficar por aqui não vale muito a pena. Viagem na viagem. Também recomendo ficar nessa região. Providência Bela Vista. Que diz que a noite é mais se movimentado. Tem mais coisa pra fazer. Quero dizer que eu tô muito feliz que o cardápio tá em português. Mas muito triste que provavelmente esse servite vai tá cheio de coentro. Pegamos mais uma vez o vinho mais barato do cardápio. É bom? Já tomou? Aqui ó. A gente trocou de lado. Porque o Rodrigo tava com calor e tava com frio. Hum bom. Muito bom. Porque tem uns pastéisinhos de entrada aqui. E pedi servite sem coentro. E dá pra fazer sem coentro. Vai tá tão mais gostoso. Eu tô tão feliz. Temos um servite misturado aqui. E não sinto. Não sinto cheio de coentro. Não sinto cheio de coentro. Acordei com as suas. Rodrigo, eu queria que você me dissesse qual a diferença entre você e todas as pessoas que estão por aqui. Qual a diferença? Isso aí. E os seus braços são de fora? Por que que você não tem frio, Rodrigo? Tá com a lua. Por que que você não tem? A gente tá com a lua de frio. Tá todo mundo de casaco, Rodrigo. Todo mundo de casaco, touca, cachepal, Rodrigo. Camarão saltado com cogumelo. Um arroz cremoso com milho. E vamos compartilhar. Eu acho que passou uns 3 minutos desde que esse prato chegou e já acabou com ele. Tava muito, muito bom. Acho que o melhor prato que a gente comeu aqui no Chile até agora foi esse de longe. Recomendo. Camarones saltados no tamo que fica no Pátio Buena Vista. Melhor Bela Vista. Melhor Prato do Chile até agora, gente. Meio muito pra quem vier pra cá. Outra dica. Pega sempre o vinho mais barato do cardápio, porque eles são sempre muito bons. A não ser que você seja um grande empreendedor de vinhos. Nesse caso, talvez você não concorde com a gente. Essa ruazinha que a gente tá, nosso hotel, é muito fofa, gente. É muito, muito charmosinha. Eu já fui o maluque do dia hoje aqui. Só que tinha um pessoal que parou aqui e ficou olhando e eu fiquei com vergonha. E esse é o nosso hotel. Eu tenho um pessoal. É juro fica. Ah pap. Tchau. 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 Tchau.